Salve rapaziada, seguinte pessoal, aconteceu uma parada muito chata aí pra TV Alviverde Eu tava vindo trabalhar aqui e a página, eu vi que tavam postando umas paradas nada a ver com Palmeiras lá E eu vi que tinham hackeado a página, então você que segue a TV Alviverde no Facebook E vê umas postagens nada a ver lá, você pode desconsiderar e por favor denuncia também essa página E vamos tentar tirar ela do ar né, porque se não vai ficar com nós, também não vai ficar com ninguém O Facebook não consegue, não dá nenhum canal de contato pra gente conversar com ele Então é difícil você avisar e falar tudo o que aconteceu Então você que puder entrar no Facebook, TV Alviverde e denuncia a página, por favor Quebra esse galho pra nós, porque tão postando uns vídeos de cachorro, vídeos de cortes de cabelo, umas porra nada a ver E avisa aí quem for curtidor da página lá pra pessoa ficar ciente Porque muita gente tá xingando lá a gente, mas na verdade a gente não tem mais poder nenhum sobre a página Beleza rapaziada? É isso aí, se inscreve aí no canal Vamos subir aqui agora, já que não tem mais Facebook pra gente postar as paradas Valeu, é nóis